Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live de hoje. E se eu fosse você, se você quer descobrir o que é o emagrecimento hormonal, para quem é o emagrecimento hormonal e qual a diferença entre o emagrecimento tradicional que você já fez na vida para o emagrecimento hormonal, fica com a gente até o finalzinho dessa live. Deixa eu só conectar aqui a minha luz para ficar mais clarinho, para eu ver vocês melhor, para vocês me veem também. Agora eu acho que ficou ótimo. Sejam todos muito bem-vindos. Tem muita gente nova chegando. Então eu gostaria de pedir para você que é nova aqui, que às vezes não entende muito o que é o emagrecimento hormonal, para que serve, como funciona, para que você escreva aqui nos comentários para mim. Se você é nova, escreve para mim, sou nova. E escreva para mim se você tem alguma dúvida, se você quer perguntar alguma coisa. Talvez eu não veja todas as perguntas, mas a gente vai ficar de olho aqui para tentar responder você hoje. Nós estamos aí à espera do mapa do emagrecimento hormonal. Um evento online gratuito que vai te mostrar como sair do absoluto zero e conquistar o seu peso ideal através do emagrecimento hormonal natural e espontâneo. O que nós temos aqui para apresentar para você não é mais do mesmo. E muito menos um milagre para emagrecer. O que nós queremos que você aprenda é conhecimento sobre o seu corpo, sobre o que acontece dentro de você e sobre os alimentos. Quando nós temos conhecimento sobre a combinação alimentar e o nosso organismo, nós conseguimos ficar magra comendo bem. Se você chegou aqui, você não chegou por acaso. Com certeza nós temos aí uma história para vivermos juntos. E mesmo que você esteja um pouquinho insegura, não sabe como é que funciona, se entrega aqui ao processo, porque nós vamos mostrar para você, tim-tim por tim-tim, como funciona. E ninguém melhor para falar com você hoje sobre emagrecimento hormonal, o que é, para quem é e qual é a diferença. Que o doutor Cristiano, para quem não conhece, o doutor Cristiano é médico, endocrinologista e nutrólogo, e marido da Nutri. E nós juntos, né, estamos aí nessa jornada do emagrecimento hormonal. Nós não estamos nessa jornada há pouco tempo, né? O doutor Cristiano aí tem mais de 20 anos de formada, eu mais de 10 anos de formados. E nós estamos nessa jornada com muitos resultados, através de uma alimentação simples, verdadeira, através de desmistificar todos esses conceitos que a gente tem, que tem que passar fome, que tem que restringir alimentos, que tem que contar calorias. Tudo isso você vai entender que realmente foi uma perda de tempo, mas não foi como a sua. Foi ensinado assim. Mas agora a história é outra. Nós vamos iniciar uma jornada do emagrecimento, que não vai ser mais um emagrecimento na sua vida. Nós queremos que seja o último tratamento de emagrecimento da sua vida. Mas, para que você que chegou agora, eu quero que você compartilhe essa live. Compartilhe com o máximo de pessoas. Clique nesse coraçãozinho, porque hoje eu tenho um convidado de honra. Hoje o doutor Cristiano vai estar aqui na live conosco, e ele vai explicar todos os detalhes para você. Fica comigo até o final, para que você entenda todo esse passo a passo, e não perca a oportunidade dessa transformação. Combinado? O que nós trazemos para você é um emagrecimento verdadeiro, simples, que é fácil de aplicar na sua vida. E está chegando, né? Na próxima segunda-feira, a gente já começa a nossa maratona de aquecimento. Então, hoje, são as nossas lives normais. Todo momento, nós fazemos lives daqui. E todas as segundas-feiras, nós temos a live do Casal Saúde, que é eu e meu maridão. E hoje, exclusivamente, como nós estamos aí à espera do mapa, eu pedi para que ele explique para vocês um pouco mais sobre o que é o mapa do emagrecimento hormonal. Porém, se você chegou agora, você precisa entender que, realmente, o aquecimento para o mapa começa na próxima segunda-feira. Hoje, nós vamos fazer uma aula para que você entenda que é para você, e não perca a sua vaga. Você já garanta aqui que você vai ficar aqui com a gente desde o comecinho. Então, eu vou convidar o doutor Cristiano aqui para a gente começar, tá? Já compartilharam essa live? Vamos compartilhar aí com o máximo de pessoas para entender como esse processo de emagrecimento acontece dentro do nosso corpo, né? Doutor Cristiano, muito obrigada pela sua presença, por disponibilizar o seu tempo para estar aqui conosco hoje na nossa live do Casal Saúde. Tem muita gente que não conhece o doutor Cristiano ainda. Conta aqui nos comentários quem não conhece o doutor Cristiano. E tem gente aqui que já é veterano, né, amor? E aí, já conhece o né, amor? Já conhece a gente faz tempo, né? Quem é a primeira vez que está aqui ouvindo o doutor Cristiano? Pode ser que você já tenha me assistido antes, né? Mas o doutor Cristiano, seja a primeira vez que você esteja conhecendo ele aí. Olha lá, muitas pessoas. Não conheço. Não conheço. Não conheço. Eita, amor. Primeira vez que esse pessoal está te conhecendo, hein? Não conhecia. A gente fica feliz, porque a gente fica feliz pelos que já conhecem, obviamente, né? Mas ficamos muito felizes também, exatamente, por estarmos sendo apresentados para pessoas novas, né? É isso que a gente quer, que mais pessoas nos conheçam e tenham acesso a esse conhecimento tão libertador, né? Que muitos aí já experimentaram e a gente espera que outros tantos, muitos mais, possam provar dessa libertação. Porque a obesidade é uma prisão, né? É isso aí, doutor Cristiano. Pra nós começarmos hoje, explica pra mim. Eu vou te fazer algumas perguntas, que as pessoas têm me perguntado muito. E eu preciso muito que as pessoas entendam, né? Qual a importância dos hormônios no nosso corpo, né? De uma forma geral, como o hormônio interfere no emagrecimento? Completamente, né? Primeiro porque os hormônios são as moléculas que sustentam a vida de qualquer organismo vivo. Praticamente, qualquer organismo vivo, incluindo o ser humano, obviamente, é administrada essa vida. Ela é controlada e mantida por moléculas que têm função de levar informação. Então, os hormônios são mensageiros. Eles levam informação de um lado pro outro no corpo e eles administram. Eles são grandes chefes, administradores. Se eu tivesse que fazer uma comparação aqui, em uma grande empresa, os hormônios são os diretores da empresa. Então, são eles que decidem o que vai acontecer com aquela empresa. Então, se os hormônios estiverem mal regulados, desajustados ou desequilibrados, essa empresa, que no caso aí é um corpo humano, vai de mal a pior. No entanto, se o contrário acontece, eles estiverem equilibrados, ajustados, né? Funcionando da forma correta, essa empresa vai ter saúde, essa empresa vai prosperar. E assim vai acontecer com o corpo humano. Então, isso leva a gente a saber que os hormônios controlam todas as funções do nosso corpo. Todas. Incluindo o acúmulo de gordura ou a queima de gordura. A manutenção de um peso saudável ou o ganho de um excesso de gordura no corpo, que vai levar, em última instância, à obesidade. Então, são os hormônios os principais agentes e que, infelizmente, são ignorados por muitas formas de emagrecimento aí. E a gente vem aqui propor uma coisa nova, mas que, na verdade, é o que sempre existiu, que é o emagrecimento hormonal. Doutor Cristiano, o que é o emagrecimento hormonal? O emagrecimento hormonal nada mais é do que uma forma de emagrecimento que leva em conta essa questão dos hormônios, que coloca os hormônios no jogo. Então, quando a gente fala em emagrecimento, e na grande maioria das vezes não se fala em hormônios, está se excluindo exatamente o que é mais importante no tema. Então, é por isso que muita gente nada, nada, nada e morre na praia. Muitas pessoas tentam emagrecer e não conseguem porque elas se baseiam em preceitos que não contemplam o conhecimento dos hormônios. E todo emagrecimento tem que levar em conta o ajuste hormonal. Caso contrário, ele não vai acontecer. E se ele acontecer, por acaso, não vai ser um emagrecimento verdadeiro, muito menos sustentável a médio e longo prazo. Então, o emagrecimento hormonal é um conceito muito amplo, que leva em conta o que tem de mais recente na ciência médica, nutricional, que leva em conta o conhecimento desses hormônios para usarmos os hormônios a nosso favor, e não sermos vítimas do desajuste hormonal. Então, nós temos o conhecimento, tendo o conhecimento desses hormônios, nós deixamos de sermos vítimas dos desequilíbrios hormonais múltiplos e passamos a ter controle sobre esse tema, sobre esse assunto, e aí sim conseguimos ter resultados. Isso é o emagrecimento hormonal, se é que eu consegui me fazer claro, né? Sim. Então, no emagrecimento hormonal, você vai aprender, né, sair do absoluto zero e ter um passo a passo de como combinar os alimentos, e como esses alimentos interagem com os seus hormônios. Dentro do nosso corpo, né, doutor Cristiano, muita gente aqui chegando agora, né, nós temos os nossos hormônios. Então, tem lá os hormônios que controlam o nosso centro de fome, nosso centro de saciedade. Nós temos hormônios, que vocês vão ver a gente falar muito aqui, de grelina, de leptina, de GH, de insulina. Nós temos hormônios que facilitam o acúmulo, o armazenamento de gordura. Temos hormônios que aumentam a nossa ansiedade, a nossa fome, a nossa vontade de comer. E tudo isso, pessoal, todo ser humano tem, né? Todos nós temos hormônios. Se você é homem, se você é mulher, você tem hormônio naturalmente. E você não vai tomar nenhum hormônio, você não vai tomar nenhum remédio, não é nada disso. Quando nós falamos de emagrecimento hormonal, nós estamos falando que nós, eu e o doutor Cristiano, nós vamos ensinar pra você o que tem dentro do teu corpo. E saber como existe um alimento que interage bem e outro que interage mal. E quando nós fazemos essa combinação dos nossos hormônios com os alimentos, nós conseguimos queimar gordura e emagrecer de forma rápida, comendo bem. E isso tudo, pessoal, tudo 100% natural. Então, muitas vezes, esse conhecimento, ele não é falado muito. Por quê? Porque é tão simples, né? É verdadeiro. Não é caro. Você não precisa comprar produtos, tomar chá mirabolante, muito menos tomar um remédio. Você precisa se abrir a um conhecimento de um médico, né? Doutor Cristiano aí tem mais de 20 anos de formado, endocrinologista, nutrólogo, tem mestrado em vitamina D, né, doutor Cristiano? Vitamina D e diabetes tipo 2. Vitamina D e diabetes tipo 2. É mestre em diabetes tipo 2 e vitamina D. Então, assim, eu tô falando a formação dele aqui e a minha também. Por quê? Pra vocês entenderem que aqui são profissionais de saúde mostrando pra vocês um conhecimento. Tão simples e tão verdadeiro que é só o passo a passo. E aí talvez você fale, ah, mas com conhecimento eu vou chegar a minha perda de gordura na barriga, a ficar magra? Sim, é uma única forma. Porque tomar chazinho milagroso, fazer dieta restritiva, passar fome, contar calorias, gastar muito dinheiro com compras caríssimas, você já fez. E você só não chegou no seu resultado porque não era o caminho certo. E isso, doutor Cristiano, eu quero muito te falar, que você fale pra nós também, por exemplo, tem muitas pessoas que estão chegando aqui que estão na menopausa, tem diabetes, pré-diabetes, resistência insulínica. Eu vou até mensurar aqui, vou te falar todos o que foi o que chegou pra nós. Fibromialgia, problemas de colesterol, já passou dos 70, 80 anos, né? A pessoa tá com metabolismo lento, já fez várias dietas, vive de efeito sanfona, tem diversos problemas de saúde. Problemas de tireoide, muito comum. E essas pessoas, elas julgam que estes problemas de saúde são os causadores da gordura na barriga, são os causadores do acúmulo de peso rápido, mesmo passando fome. Doutor Cristiano, estes problemas são causas do ganho de peso? E é possível perder peso tendo estas condições? Essas condições não, somente não são causas do ganho de peso, como elas são consequência. Elas são resultado do ganho de peso, né? A pressão alta, diabetes, colesterol alterado, triglicérides elevado, ácido úrico elevado, gordura no fígado, né? Carbosa, estiatose hepática, entre outras, uma gama gigantesca de condições médicas, né? Fibromialgia, né? Problemas na tireoide, eles são consequência do ganho de peso. Não causa. E essas condições não só não são obstáculos ao emagrecimento, como elas são motivo para emagrecer. Elas são motivo, pois se elas são consequência, ao emagrecer, a pessoa tende a melhorar e muitas vezes até a curar muitas dessas condições. Condições que às vezes são ditas como incuráveis, como pressão alta e diabetes, nós já cansamos de ver pessoas se curando verdadeiramente de pressão alta e diabetes ao emagrecerem. Então essas questões são incuráveis quando a pessoa não emagrece. Aí realmente a condição causadora permanece, não há como a condição arrefecer, a consequência arrefecer. Mas se você acaba com a condição causadora, que provoca o mal, que no caso é o sobrepeso ou obesidade, essa pessoa vai melhorar naturalmente, né? Melhorar ou até mesmo se curar. Então essas condições que você descreve e outras tantas mais que as pessoas falam por aí, as quais elas atribuem culpa por não estar emagrecendo, na verdade são grandes motivos para emagrecer e não são obstáculos, muito pelo contrário. E é importante frisar, né, Lúcia, você já falou que o emagrecimento hormonal, ele é 100% natural, 100% espontâneo. Não se trata de se passar hormônios, se trata de utilizar os seus hormônios a seu favor, num ajuste natural feito através da alimentação. E aí a gente tem que esquecer tudo aquilo que a gente aprendeu sobre alimentação. Vocês vão aprender ao longo da nossa jornada muitas coisas que nós acreditamos ser um modo de emagrecer, na verdade, até atrapalham o emagrecimento. Então nós vamos falar pra vocês sobre a gordura, vamos falar pra vocês sobre alimentos diet, zero, light, sobre mitos a respeito desses alimentos, vamos falar sobre colesterol, sobre triglicérides, vamos falar sobre contagem de calorias, vocês vão aprender que na verdade o emagrecimento verdadeiro ele é até muito mais simples e mais lógico e mais agradável do que o emagrecimento que se propõe por aí, que é baseado numa mera e superficial contagem calórica. Vocês vão aprender que contagem de caloria não é a solução, como não tem sido. As pessoas têm adotado esse tema de contagem de caloria durante décadas e ninguém tem obtido nenhum resultado robusto em cima disso. Só quando se utilizam os verdadeiros conceitos, só quando se coloca o conhecimento dos hormônios em jogo, é que as coisas vão funcionar. Por quê? São os hormônios os diretores da empresa. São eles é que mandam. Não adianta você chegar e não falar pro diretor. Se o diretor não sabe o que tá acontecendo, como é que ele vai dar uma ordem pra que uma função seja executada na empresa? É a mesma coisa. Se os seus hormônios não sabem o que tá acontecendo, se você só está contando calorias, mas não tá levando em consideração o efeito que um determinado alimento causa nos seus hormônios, aí você está ignorando o principal objetivo que é controlar os hormônios e aí o emagrecimento se torna consequência natural. Tá bom? Certo. Por isso que a gente... Muitas pessoas têm dúvidas, acabaram de chegar, né? Porque já tentaram tantas dietas, doutor Cristiano. Normalmente quando as pessoas nos conhecem, né? E não existe acaso, você poderia estar acompanhando outros profissionais de saúde e você nos conheceu. No momento que eu acho que chega uma hora, tem que ter o basta, que você tá na hora de colocar aquele ponto final na luta contra a balança. Tem pessoas que vivem, assim, anos lutando. São diversas tentativas, né? E a maior parte das pessoas, não é culpa sua isso. Você vai aprender muito isso, né? Sobre a indústria do emagrecimento que tem-se hoje, né? Então são produtos emagrecedores, são promessas emagrecedoras e as pessoas estão cada vez mais obesas. Hoje em dia, no Brasil, né? A estimativa de obesidade só tem aumentado. E as pessoas estão cada vez mais fazendo dietas. Elas estão deixando o arroz com feijão e começando a consumir pão integral. Não é, doutor Cristiano? Isso é muito comum, né? Então quem tá chegando agora, começa a nossa maratona de aquecimento. Eu e doutor Cristiano, nós vamos preparar o seu corpo, preparar a sua mente para conceitos novos. A gente só precisa que você se abra, né? Para esse conhecimento, para aprender qual é a melhor gordura, qual é a melhor sal, qual é a melhor estratégia, como é que funciona o meu fígado, qual o hormônio que induz a minha ansiedade, a minha vontade de comer, qual é o alimento que é melhor para eu comer e por quê de manhã, no almoço, as combinações alimentares. E todo esse passo a passo vai trazer para você uma liberdade. Não vai trazer uma restrição. Porque essa história de restringir, de tirar, 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 tudo da sua vida, isso você já sabe. Nós não estamos aqui para te ensinar mais do mesmo. Realmente nós vamos te ensinar um passo a passo que te conduz ao emagrecimento hormonal natural e espontâneo, através de comida de verdade, né, doutor Cristiano? Exatamente. O emagrecimento hormonal, ele leva, um dos pilares dele é a alimentação. É o principal pilar. que é o que você está falando, né, Nutra? É organizar as combinações alimentares. Muitas vezes, um alimento que você julga ser calórico vai te engordar. Pode ser exatamente o alimento que vai te ajudar a emagrecer. Aquele alimento que você julga ser zero caloria, que vai te emagrecer exatamente o que está impedindo você de emagrecer, de ir te engordando. Então, vocês vão aprender coisas muito diferentes. Vocês vão aprender conceitos disruptivos, conceitos novos, revolucionários, inovadores e o mais importante, que são conceitos que realmente levam a um resultado verdadeiro, porque eles levam em conta aquilo que é real, que é a nossa organização hormonal. E a alimentação é um dos pilares, mas não é o único. Vocês vão saber de outras coisas, além da alimentação, que induzem o ganho de peso, induzem a obesidade, que consequentemente, corrigindo-se esses outros fatores que vão além da alimentação, vão ajudar no emagrecimento. Então, é um conhecimento bem amplo mesmo. Outra coisa que é importante nós falarmos é sobre essa inflamação. O emagrecimento verdadeiro vai desinflamar. Você vai aprender estratégias anti-inflamatórias, que você vai eliminar a gordura, mas de forma assim, com que você se sinta bem, com que você ganhe energia. Então, você precisa emagrecer, precisa ser igual a se sentir melhor, a ter mais energia, mais disposição, ganhar saúde. A maior parte dos emagrecimentos, a pessoa fica com cara de emagrecida, com uma cara de doente. A pessoa passa fome, doutor Cristiano, sai da mesa da cozinha, da mesa do almoço, com o estômago lá no fundo, passando fome. E outra coisa, doutor Cristiano, muita gente que está chegando aqui já come saudável. Eu sei que a maior parte das pessoas já sabe a base de uma alimentação funcional saudável. Muitas pessoas já passaram por médicos, por nutricionistas, já sabem o básico, já fazem. Tem gente que fala pra mim, olha, Nútri, eu já como verduras, já como legumes, já como só, ah, já fiz dieta low carb, cetogênica, já me alimento de forma saudável. Porém, o que eu tenho pra perguntar pra essas pessoas é qual é o seu resultado. Porque se alimentar de forma saudável é uma base maravilhosa. Você está construindo uma base maravilhosa. Mas a base não te traz o resultado final. Pra que você fique magra, além de aprender sobre comer saudável, comida de verdade, que a gente vai falar aqui, então pra muitas pessoas, as nossas lives de aquecimento podem parecer normais, parecer uma rotina, mas quando ela explica, quando a gente chegar no mapa, ela vai entender que existem ciclos, existem estratégias. Não dá pra gente comer só comida de verdade e falar, ah, eu vou chegar no meu peso ideal. Porque senão, todo mundo estava no peso ideal, porque tem muita informação sobre comer saudável. Isso quando a pessoa realmente come saudável, e não está aí se enganando com diet, light, integral, tirando arroz, tirando feijão, tirando pão, tirando restrito. Porque isso é o caminho errado. E é isso que nós vamos ensinar também. É muito importante a gente ver esse conceito de saudável, porque muitas pessoas dizem que estão comendo saudável, mas na verdade, elas estão comendo o que se fala pra elas que é saudável. E elas estão fazendo corretamente, mas estão fazendo corretamente o errado. Elas estão seguindo corretamente o que foi ensinado pra elas, só que foi ensinado errado. Então é muito complexo, porque é muito difícil uma pessoa chegar pra gente e falar se eu estou comendo saudável, e quando você conversa com ela, você vai ver que tem uma série de equívocos na alimentação dela. E ela não está falando aquilo porque ela está querendo enganar ninguém, não. Ela acredita que aquilo é saudável, por quê? Porque é o que é dito. É o que é dito na mídia, é o que é dito em tudo quanto é lugar aí, que é saudável. porque existem, infelizmente, existem interesses de indústrias por trás disso que querem vender alimentos, ditos saudáveis, quando na verdade são verdadeiros venenos. E aí a população está enganada por conhecimentos falsos. E eu costumo dizer que o pior do que a falta de conhecimento é a mentira. O pior do que a falta de conhecimento é o conhecimento equivocado. Porque quando a pessoa não tem conhecimento, ela busca o conhecimento. Mas quando ela acha que tem conhecimento, ela acredita que aquilo que ela sabe está correto, ela faz aquilo, ela se dá mal, porque ela segue com convicção um preceito errado. E é isso que a gente procura trabalhar, quebrar esses mitos que são verdades do emagrecimento, que estão aí concretizadas, solidificadas, a ponto de que ninguém questiona, e por não questionar por isso, os resultados não vêm e aí as indústrias se valem disso, tanto alimentícia quanto farmacêutica, infelizmente, porque elas vendem muito para esse público. Elas ganham, vendem alimentos que vão adoecer essas pessoas com o título de que vão trazer saúde, na verdade vão adoecer, e ao adoecer, elas vão vender os remédios para essas pessoas. então vão vender medicações para pressão, para diabetes, para dor, para fibromialgia, antidepressivos, ansiolíticos, para acabar com a ansiedade, quando na verdade a solução está na alimentação e em outras questões que a gente vai ensinar aqui. Então, se você está aí com dor no corpo, com as pessoas que estão todas doloridas, dói articulações, artrite, artrose, fibromialgia, dores corporais, até doenças autoimunes, isso tem muita relação com o quadro inflamatório crônico que vem acompanhado da obesidade, que também, ao se tratar a obesidade, ao se emagrecer, essas condições se arrefecem, elas melhoram, a gente está cansado de ver todos os dias as pessoas falarem, acabaram sendo as minhas dores, por quê? Porque as dores eram provocadas pelo excesso de gordura que gerava inflamação e que toda inflamação gera dor, né? Então, uma das condições para a gente caracterizar a inflamação é dor. É isso que a gente quer trazer para vocês, conhecimento novo, muito diferente do que se diz por aí. Doutor Cristiano, hoje em dia, as farmácias são verdadeiros shoppings, né? Então, shoppings, é verdade, cada vez mais nós buscamos as farmácias para comprar os shakes, os remédios, isso sem orientação médica alguma, né? Porque tudo ok, o medicamento prescrito por um médico, todo mundo precisa, as pessoas que precisam, que vão no médico, né? Ok, mas as farmácias são verdadeiros shoppings, todas as cidades, o que mais aumentam são farmácias, as pessoas estão vivendo numa nuvem, né? Numa nuvem fechada do marketing da obesidade, que cada vez estão deixando elas mais obesas. Então, realmente, eu e o doutor Cristiano, nós estamos colocando a nossa cara a tapa aqui, porque é nossa missão de vida, falar a verdade para vocês. Não existe produto que possa fazer com que você emagreça, não existe um alimento que é vilão, não existe um alimento que é mocinho, ah, então, esses dias, a moça estava falando para mim, doutor Cristiano, que a abóbora era vilão, ela estava com medo de comer batata, com medo de comer comida de verdade, e as pessoas não têm medo de encher os seus carrinhos de supermercado de pão integral, de bolachinha fit, isso são exemplos muito pequenos, né, a gente vai fazer leite de supermercado, de suco integral de caixinha, ou que não seja de caixinha também, isso tudo está trazendo a inflamação, então, o aumento da gordura no fígado, o aumento do diabetes, são números constatados, né, o aumento das pessoas com fibromialgia, com dor, com câncer, né, está cada vez maior, e cada vez menos as pessoas consomem alimentos verdadeiros, e cuidam do que precisa ser cuidado, porque todo passo a passo do emagrecimento hormonal, ele é pensado em cuidar do seu intestino, em cuidar do seu fígado, em cuidar de órgãos, né, e dos hormônios que são chave para que você viva bem, para que você tenha um cabelo bonito, uma pele boa, para que você não acumule gordura na região da barriga, então muitas pessoas estão sentindo hoje culpadas por não seguir conseguir emagrecer, ai, eu estou passando fome, não emagreço, ou então, doutor Cristiano, muitas pessoas correndo para as academias, pensando que é morrer na academia que vai emagrecer, e sendo assim, julgadas pelos familiares, né, ou por alguém nosso, mas emagrecer é só fechar a boca e para a academia, isso é real, doutor Cristiano? Se fosse simples assim, nós não teríamos essa pandemia, porque eu falo que é uma pandemia muito mais do que epidemia de obesidade, né, a gente não teria se fosse tão simples assim, muitas pessoas acima do peso fazem isso e não tem resultado, porque isso é um simplismo muito grande, né, ah, eu vou parar de comer e vou exercitar mais, eu vou consumir menos calorias, vou gastar mais calorias e por isso eu vou emagrecer, ou, né, isso não é verdadeiro, isso é uma simplificação absurda, é você pegar uma máquina altamente complexa, um motor de um avião, imagina uma turbina de um avião, uma coisa altamente complexa, cheia de estruturas e querer dizer que é um fogo que pega e joga para trás e joga o avião para frente, é só jogar fogo lá dentro, é isso, é simplificar o que não é simples, né, então, o processo de emagrecimento ele é complexo, para quem nos ouve, a gente não vai passar essa complexidade, isso não cabe a você a complexidade por quê? Porque isso vai só te dificultar as coisas, a gente quer aqui facilitar, então, nós vamos mastigar essa complexidade, entregar o conhecimento de forma palatada, fácil de você digerir, de tal forma que você possa já aplicar na sua vida e já começar a ver resultado, é isso que a gente quer, mas a verdade é que entre o conhecimento e o que a prática, que é simples, é complexo, então, dizer que é só comer menos e exercitar mais é uma, é estapafúrdio, de uma simplificação que não leva a lugar nenhum e não gera resultado, né, então, a gente tem que ter essa consciência, né. E o que nós estamos falando aqui para vocês, a gente não está prometendo resultado nenhum para você, por quê? Porque quem promete alguma coisa, vocês nem acreditam, né, gente, hoje em dia nem criança mais acredita em promessa, nós estamos falando aqui de tudo com embasamento científico, né, o mapa do emagrecimento hormonal é um evento totalmente online e gratuito, é um test drive, você vai experimentar, o que é bom, não precisa ser falado, tem que ser vivido, você vai experimentar de forma gratuita esse test drive, você vai viver comigo e com o doutor Cristiano três semanas, a semana de aquecimento depois do mapa, durante essas semanas, você tem que se comprometer, você tem que anotar, fazer um resumo, ir colocando em prática, ah, nutre, então é muito complexo, não, é muito simples, mas ninguém nunca te contou, porque eles acham mais fácil você gastar e engordar toda vez de novo, a gente não, a gente realmente quer que você faça o último tratamento de emagrecimento da sua vida, nós queremos o ponto final na luta contra a balança, e para que isso aconteça, existe passo a passo, você precisa entender o que está dentro do teu armário, o que está dentro da tua geladeira, você precisa aprender a ler rótulo, você precisa entender sobre gorduras, você precisa entender sobre açúcar e sobre sal, sobre os hormônios da fome, da ansiedade, você precisa entender sobre efeito sanfona, não é, doutor Cristiano, tudo isso nós vamos falar, o roteiro está bom, não está? Tem material de apoio, pessoal. Então, essa live de hoje, eu convidei o doutor Cristiano para dar um panorama para vocês do que espera vocês, porque muita gente nos conhece, entra lá no grupo de WhatsApp, e às vezes, por ficar muito ansiosa, acaba saindo, e uma vez que você sai do grupo de WhatsApp, você não tem mais a oportunidade de entrar, porque o evento é um evento fechado, você precisa fazer um cadastro, você precisa estar no grupo de WhatsApp, esse evento, você vai viver comigo, você vai fazer comigo, comigo com o doutor Cristiano, é um test drive, então, eu queria saber se todo mundo que está aqui, está dentro do grupo de WhatsApp, esse grupo é fechado, mas é o nosso canal de comunicação, por lá eu te aviso o dia do evento, por lá eu te aviso o link para você assistir o evento, senão você não tem acesso, e você precisa realmente, quando a gente quer algo na nossa vida, se colocar em primeiro lugar, então, o comprometimento e se colocar em primeiro lugar, porque às vezes você está aqui nos assistindo, mas você está lá cuidando do jantar, você está cuidando dos filhos, você está com a cabeça a mil, mas quando você vai se colocar em primeiro lugar, até quando você vai ficar olhando no espelho e não gosta mais da sua imagem, as tuas roupas não te servem, você não está sentindo bem, você não tem saúde, está na hora de priorizar esse emagrecimento, e priorizar é o que? Se comprometer, coloca na sua agenda, eu vou acompanhar um médico e uma nutricionista que estão querendo me dar conhecimento para que eu entenda o meu corpo, entenda os alimentos e não fico mais vivendo de dietas. Então, realmente, eu quero aqui pessoas que estejam comprometidas, se você não estiver, é melhor que você não venha, porque muita gente, né, doutor Cristiano, quer um cardápiozinho pronto da internet, quer uma diquinha da dieta da moda, é a low carb, é a modismos, um suquinho verde, um remédio para emagrecer, isso não te leva ao sucesso. O que nós queremos para você é emagrecimento rápido, verdadeiro, comendo bem, através de um conhecimento verdadeiro. Chega de dieta, né? Então, vamos colocar aí se você está comprometida. Se você está comprometida, se entrega ao processo. Se entrega ao processo. Acompanhe, vai ser 20 horas, né, os nossos encontros, né, doutor Cristiano, que é um horário que todo mundo já está em casa. Se você mora fora do Brasil, fique tranquila, fique dentro do grupo, mas se você mora no Brasil, não adianta ficar pensando que vai ficar salvo isso para sempre. É um evento exclusivo. Se você não assistir ao vivo, eu não posso garantir que vai ficar salvo. Eu não posso te garantir. Então, eu preciso que você fique no grupo de WhatsApp e nos acompanhe. O emagrecimento hormonal, natural, ele é diferente do emagrecimento tradicional. Você não vai passar fome, nem contar calorias, e você não precisa hoje ir lá no mercado e encher o seu carrinho de compras de produtos. Você já fez isso muito. Vamos ter calma dessa vez, não deixar a ansiedade passar na frente. Vamos aprender esse passo a passo que a gente quer te ensinar. E eu estou vendo muita gente maravilhosa chegando, doutor Cristiano, tanta gente que... A gente viu, né, as respostas do pessoal que respondeu a nossa pesquisa, né? A gente quer conhecer vocês. Então, tem pessoas, assim, do Brasil e do mundo que estão chegando, pessoas de 85 anos, de 70 anos, de 60 anos, de 50 anos, é realmente quem vai ter um resultado maravilhoso, pessoas de 20, 30 anos também tem, independe da idade. Isso é importante, independe da idade. A idade não é fator limitante para o emagrecimento hormonal. A idade é uma das desculpas oficiais que são dadas por aí, pelo conhecimento equivocado que se passa para as pessoas e não gera resultado e ao não gerar resultado aí, tem que colocar a culpa em algum lugar, em alguma coisa. Então, se coloca a culpa na tireoide, se coloca a culpa na idade, se coloca a culpa na menopausa, enfim, os motivos pelos quais se diz que as pessoas não emagrecem são múltiplos e nenhum deles é real. O motivo verdadeiro é que não se está considerando o fator principal, os hormônios. Então, ao considerar hormônios, eu posso eventualmente consumir um alimento calórico que vai me emagrecer e posso eventualmente consumir um alimento zero caloria ou baixa caloria que vai me engordar muito. Porque, mais importante do que um número de calorias na carga energética que se eu queimasse aquele alimento, vocês sabem de onde vem a caloria? Vem de você pegar o alimento e botar fogo nele com a energia que ele libera, mas no seu corpo acontece isso? Quando você come um queijo ele pega fogo no seu estômago e libera energia? Não. É onde eu sei não, né doutor? É onde eu sei não, né? Nós vamos falar, nós vamos falar mais sobre isso, não vou entrar em detalhes aqui. Então, esse conhecimento se considera qual a constituição daquele alimento, que vitaminas aquele alimento tem, que minerais ele tem, que substâncias tem, muitas substâncias são necessárias para a fabricação dos nossos hormônios. tem gente aí com depressão, com mau humor, porque está fazendo restrição calórica e não está ingerindo a matéria-prima para construir os hormônios do bom humor do cérebro e em outras partes do corpo que nós vamos falar, que o principal lugar do hormônio do bom humor não é o cérebro, é em outro órgão. Esse conhecimento todo é que vai levar para o resultado. como é que uma pessoa dessa vai melhorar a saciedade, vai diminuir fome restringindo calorias? Muito pelo contrário. À medida que ela restringe as calorias, ela vai ter mais fome, vai ficar mais desesperada para comer, as compulsões alimentares vão piorar, a ansiedade vai piorar, a depressão vai piorar. Porque a gente quer ao contrário, um emagrecimento que seja o primeiro verdadeiro. E nós vamos falar sobre isso também. Tem emagrecimento falso? Tem. tem emagrecimento falso. Tem muita gente perdendo peso aí, achando que está queimando gordura e não está, não. Está piorando a sua composição corporal. Apesar de perder o peso, mas piorou a composição corporal. E esses são os grandes motivos pelos quais as pessoas recuperam o peso depois do efeito de sanfona. Então, tudo isso a gente vai falar. E é esse conhecimento que vai levar a um emagrecimento verdadeiro e um emagrecimento que não tenha efeitos colaterais. Aliás, ele tem efeitos colaterais. Todos eles benéficos. Todos eles benéficos. Quais são os emagrecimentos colaterais do emagrecimento verdadeiro? Diminuição ou desaparecimento das dores. Melhora ou até mesmo reversão do diabetes tipo 2 e da pressão alta. É muitos alunos, é muitos, né? Reversão do ácido úrico alto. Reversão do colesterol e triglicérides alterados. Mudança de vista. Melhora de exposição. Exposição. Desenvolvitação. Melhora do sono. São esses os efeitos colaterais. Todos benéficos. Não existe efeito colateral maléfico do emagrecimento hormonal. Você sabe, doutor Cristiano, que eu penso que as pessoas já estão meio que cansadas desse assunto, sabe? As pessoas de emagrecimento, as pessoas vão cansando, né? Porque existe tanto... É a dieta da blogueira, é a dieta disso, é a dieta daquilo. Chega no supermercado, aquelas gôndolas de supermercado cheias de produtos. Caríssimo, né? Caríssimo. Caríssimo. O que a gente tá falando aqui, gente, é pra você economizar, né? Pra você gastar mais, não. E, assim, as pessoas estão um pouco perdidas e é normal, né? Tudo, todo o ambiente foi feito para que ela se sinta, assim, perdida. Pra que ela experimente de tudo e cada vez a gente vai ficando mais frustrado. Mas eu e o doutor Cristiano, além da nossa experiência como nutricionista e médico, a gente vive tudo isso que a gente fala aqui pra vocês. Então vocês vão conhecer um pouco da nossa história também e ver que é possível ter vida, ter equilíbrio, né? Você viajar, final de semana você viver a sua vida, né? Ter sua vida em equilíbrio. Não dá pra ficar vivendo levando marmitinha, né, gente? Não dá pra ficar vivendo fazendo uma comida pra você e outra pra família. A família toda pode comer comida. Dá pra você... As pessoas hoje não têm tempo. Ninguém tem muito tempo pra viver dentro de uma cozinha, cozinhando. Tem gente que não gosta de cozinhar. Tem outras que não trabalham o dia inteiro, tem dupla jornada e conseguem sim perder peso se se comprometerem a conhecer este passo a passo, a planejar esse GPS, né? Então, é um GPS mesmo, né? O doutor Cristiano sempre fala sobre isso. Doutor Cristiano, explica o que é o GPS, que tantas nós vamos falar aqui. O GPS é uma analogia, né, que eu criei e eu até falo segue o GPS da Nutri, né? Por quê? O que é o GPS? O GPS, o que ele faz? Ele pega a sua posição atual, né, calcula onde você está e aí você coloca lá pra onde você quer ir. Que no nosso caso aqui é uma... Qual que é o destino? É o emagrecimento. É ficar magra. Mais do que emagrecimento, é ficar magra. Né? Porque não adianta emagrecer e voltar. Resolver, né? Resolver o problema. Resolver o problema. É ficar magra, chegar numa composição corporal adequada pra você, pra seu bem-estar, pra sua saúde. Então, você vai colocar esse objetivo, que é o objetivo comum de todos aqui, né? E o GPS vai fazer o quê? Vai traçar a rota. A rota, né? E é numa rota linear. Ela tem que vir com ciclos. Em determinados momentos, uma determinada estratégia. Depois é uma outra estratégia. E assim, né? Você vai seguindo, mas você não tem que preocupar com qual estratégia você vai seguir em qual momento. Por quê? Isso o GPS já te dá pronto. Você só tem que seguir o GPS. E é por isso que eu criei essa ideia do GPS dentro do mapa do emagrecimento hormonal. Então, lá dentro, né, do mapa, existe um GPS que você só tem que seguir. Quem que tem que traçar a rota? O GPS. E quem é o GPS? É a Nutri e eu. Nós somos o GPS. Nós traçamos a rota. Isso aí você deixa com a gente. Mas você tem só que seguir. Então, quando o GPS manda você virar à direita na próxima esquina, basta você virar à direita na próxima esquina. Você não tem que saber por que eu tenho que virar à direita. embora a gente vá explicar. Nós vamos explicar. E isso vai ficar muito simples. Quando você tem um GPS, ele te leva para o destino com simplicidade. Agora, sem GPS, se você faz da sua cabeça ou do jeito que as pessoas estão falando por aí, você não alcança o destino nunca porque seria quase impossível. É mais fácil você acertar na mega-sena do que você chegar a um destino aleatório sem ter um mapa, sem ter um GPS, quando você não conhece o caminho. Se você já conhece o caminho aí, você não precisa do GPS, né? Mas se você conhecesse o caminho, você não estaria aqui. Você já teria chegado ao seu destino há muito tempo. Quem conhece o caminho chega ao destino. Então, é isso que é o GPS da Nutra. O GPS da Nutra, o GPS que a gente pede aqui, é esse passo a passo que você deve seguir e esperar o resultado vir. É assim, simples desse jeito. E esse GPS é o que nós vamos trazer para você neste mapa, né? O mapa do emagrecimento hormonal. Esse evento que está chegando e eu espero fortemente que você esteja preparada. Nós vamos ter material de apoio. Tudo vai ser mandado lá dentro do grupo de WhatsApp. Se você tem alguma dúvida também, sempre a gente manda o link da nossa equipe para que você tire as suas dúvidas de forma individual. Mas agora, gente, é hora de confiar no processo e ficar tranquila. Porque você não chegou aqui por acaso. E com certeza, adiar esse plano do emagrecimento é realmente continuar, se conformar com o que a vida tem de pior para você. Porque a vida tem tanta coisa boa para a gente. Deus nos criou, né? Para viver com saúde, com plenitude, com energia. Buscar a saúde é o que nós precisamos. Através dos alimentos, de forma bem verdadeira e simples. Então, a gente está aqui hoje para falar para você. Está dentro do grupo de WhatsApp. Continue lá, porque segunda que vem começa o aquecimento para o mapa do emagrecimento hormonal. Por mais que você se sinta ansioso ou venha aquele pensamento sabotador, viva! Experimente! Não custa experimentar, né, doutor Cristiano? Experimente! E esse processo todo de pré-aquecimento, aquecimento e o mapa, que é o evento em si, é importante frisar e relembrar. É um evento totalmente gratuito, online. Muito importante. Mais de onde você estiver, se você estiver no seu trabalho, na sua casa e tudo. Né? Então, você vai ter contato com conceitos novos. Esteja com a mente aberta para aprender coisas novas e coisas novas que geram resultados verdadeiros. esteja com a mente aberta para desaprender as coisas erradas que te foram ensinadas durante todas essas décadas passadas e abrir a mente para novas informações, quebrar mitos e aprender as verdades do emagrecimento e o GPS que vai te conduzir de onde você está até o seu ponto de destino, até ficar magra, até ter uma composição corporal que seja boa para você, que você merece, você merece o que tem de melhor, mas você precisa tomar atitude, você precisa tomar iniciativa e ir atrás. E está aqui, na tua frente, o bonde passando a oportunidade. Né? Como diz o cavalinho selado, está passando, basta montar nele. Só que se você não montar nele agora, depois que ele passar, não adianta correr atrás. Né? Então, aproveite essa oportunidade e segue com a gente, totalmente gratuito e online, até o final do mapa do emagrecimento. Porque no mapa, você já vai aprender a desintoxicar, você já vai aprender os conceitos, o que você precisa tirar da sua cozinha, o que não está legal, o que viveu o mapa com a gente, se comprometa, pegue o seu caderninho, assista as lives. Se você não entrar nesse universo, não vai acontecer para você. Então, preciso que você se entregue mesmo. Viva conosco, faça o test drive, sinta na pele o resultado, nas medidas, tudo isso, sabe? E é literalmente um test drive, onde você já vai poder, inclusive, ter resultados. Isso é importante pensar. Muitas pessoas já emagrecem bastante só no mapa, já tem muitos resultados, porque já tem prática, já tem mão na massa, já tem muita coisa que você pode ter prática e já ter resultado. É uma alegria muito grande, porque a nossa missão de vida é estar na vida dessas pessoas, participar da vida delas. Que não é prometendo, a gente não faz promessa aqui, a gente quer ver resultado, mas não faz promessa. Mas a Nutri encontrou com uma menina que no mapa emagreceu 8 quilos. Foi também? Foi. Luz com o mercado. Eu fui no mercado, né? Eu fui no mercado. No evento gratuito, ela emagreceu 8 quilos. Assim como a Eliane aí, que maravilha, né? Que perdeu 4 quilos aí, essa também emagreceu 8 quilos. Então, a gente recebe esses depoimentos o tempo inteiro de pessoas que no evento é o mais gratuito, porque a gente já quer que você sinta o efeito do conhecimento, né? A gente quer que você perceba isso, a gente quer que você já tenha os benefícios. Outra coisa que é interessante, às vezes você que está chegando também, quer conhecer um pouco mais quem é o Dr. Cristiano, né? Se realmente ele é o médico, endocrinologista, no prólogo, né, Dr. Cristiano? Porque hoje em dia a internet tem tanta coisa, né? Realmente, se a Nutri é o nutricionista. Quem são esses dois aí, né? Será? Conheça o nosso site, né? Lá tem lá o nosso nome, o nosso número de registro. Hoje em dia, né, gente? É muito simples. Com a internet, tudo ficou muito mais verdadeiro. Então, a gente sabe perfeitamente quem é a pessoa, qual é a história, qual é a trajetória. Nós temos o nosso site, nós temos também o nosso YouTube, que tem muito conteúdo. Eu gostaria muito de pedir para você durante essa semana, se você está gostando aqui do que nós estamos falando, dá uma olhada lá no meu canal do YouTube, Nutri Marcela Ávila. Esse canal, a gente tem a lives, né? O Dr. Cristiano está comigo aqui no Casal Saúde. Tem muitas lives também de receitas, muita coisa bacana no YouTube. Todo mundo já me, já é inscrito no meu canal do YouTube? Tem que se inscrever, porque o evento acontece no YouTube. Se você não se inscreve e ativa o sininho, você não é lembrada das nossas aulas. Muito importante você se cadastrar no YouTube. E também lá no Instagram, você está me acompanhando. Então, assim, segue no Instagram, inscreve no canal do YouTube e ativa o sininho. O Instagram também, hoje em dia, gente, tem que ativar o lembrete de favoritos. Me coloca lá como favorita, para tudo que a Nutri fizer, você vê em primeira mão, né? Senão, passa despercebido. O Instagram, hoje as redes sociais, mostram o nosso conteúdo, né? Apenas para 10% das pessoas que nos acompanham ali. Então, você precisa seguir no Instagram e colocar ativar como favoritos. Pede para alguém fazer para você. E olha, pessoal, é mesmo que você não saiba nada de rede social, viu? Não entenda nada de internet. Não precisa entender nada de internet. Pode ficar tranquila. Às vezes, você só tem Facebook. Continua lá no Facebook, né? Inscreve no YouTube também, porque é simples. Mas, assim, para ter o mapa do emagrecimento hormonal, não precisa saber nada de internet. a gente facilitou mesmo. A gente tem um público que realmente não tem facilidade com a internet. E a gente está pronto para receber essas pessoas. Você só precisa ter o WhatsApp. Só isso. A gente está pronto aqui para receber. A gente prepara para receber todo mundo independente do grau de conhecimento de internet informática. Desde aquele que entende profundamente até aquela pessoa que não entende nada, que precisa de ajuda para tudo, tem acesso. A gente quer que o acesso seja livre. é como se fosse uma rampa de acesso. A gente quer que a pessoa que consiga consiga subir a escada correndo dê conta de chegar, mas aquele que não consegue subir a escada também tem a rampinha que leva ela lá também. Ele vai chegar com muita facilidade também. Eu estou vendo a Eliane aqui, ela falou total de 15 quilos sem passar fome, pelo contrário. E sem exercício. doutor Cristiano, muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo aqui, por estar aqui e explicar o que é todo esse evento. Na segunda-feira nós vamos começar, as metas já estão prontas, a gente precisa ter um caderninho para anotar, porque vão ter metas práticas. É sair da live e fazer a meta. Sair da live e fazer a meta. No mapa mesmo, gente, no evento de uma semana, nós vamos ter pesagens, medidas, detox, vai ter muita coisa boa, muita coisa boa. Então, assim, não façam nada até agora. Continuem a vida de vocês normal. Vocês já fizeram dieta demais. Agora é só ficar tranquilo, vai vivendo aí, porque depois vai ser muito rápido, viu? Pode ficar tranquila. Espera o mapa, espera o mapa que vai valer a pena, não é, doutor Cristiano? Espera o mapa que vai ser muito interessante, muita informação, né? E que informação que é prática, isso que é importante. É muita informação, mas informação prática que você coloca ali no dia a dia com facilidade. A gente mastiga, entrega tudo mastigadinho pra você, tá? Um beijo pra todo mundo que tá chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Amor, muito obrigada, viu, pela tua companhia. Além de tudo, você não falou, né, Nútre? Mas além de tudo, eu sou marido da Nútre também, né, Nútre? Eu falei sim, lá no começo, né? A primeira coisa que eu falei, meu maridão, meu maridão, nós somos aí companheiros, né? É o principal título. É o principal, que coisa boa. Graças a Deus, né? Tudo na nossa vida, Deus em primeiro lugar, a nossa missão mesmo de trazer pras pessoas conhecimento e com leveza, com alegria, e vocês vão estar sempre aqui junto com o Casal Saúde, e agora a gente tem o podcast Casal Saúde, a gente tem as lives Casal Saúde, e nós estamos muito felizes de estar dentro da sua casa. Convida a sua família, convida seus amigos pra conhecer a gente também, pra saber um pouco mais sobre saúde, emagrecimento verdadeiro, pra mudar de vida, porque é o que a gente quer pra vocês. Obrigada, viu, maridão? Eu que agradeço. Um grande, um grande beijo, um grande abraço pra cada uma de vocês que estamos assistindo, pra cada um de vocês. Temos homens também, embora a maior parte do público é feminino, né? E que Deus abençoe cada um de vocês aí. E o ano que vem começa o pré-aquecimento e o aquecimento do mapa do emagrecimento hormonal, que já tem informações, assim, muitas informações. Então, a gente vai entregar muito conhecimento aí pra vocês, e que vocês vão aproveitar no dia a dia de vocês e gerar transformação verdadeira, o emagrecimento verdadeiro, que é o que a gente quer. O nosso foco é emagrecer as pessoas verdadeiramente. Beijo, gente! Tchau, tchau! Fiquem com Deus! Continua no grupo de WhatsApp, hein? Tudo vai acontecer por lá. Fica lá que vai dar tudo certo. Eu mando todos os recados pra vocês. A gente não está vendendo nada, tá? Nada, nada, nada. Nem o mapa, nada a gente vende, tá? E toda mensagem a gente manda dentro do grupo, tá bom? Só pra vocês saberem. Tchau, gente! Fiquem com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!